Do Chico Mendes ou não ter aparecido no filme, porque foi no final, passou na letrinha, que a família não tinha permitido, mas que ele vive, ele vive naquela floresta, ele continua vivendo, ele está lá na floresta, através dos amigos, através das pessoas que dão continuidade à sua luta. Então, o Chico Mendes não morreu, ele está vivo, está vivo no nosso coração, no seu coração, na sua luta, e também falar sobre o Milton Nascimento, o cantor que é engajado, e eu não sabia, como também muitas pessoas, de repente, não sabiam que é engajada numa luta dessa, a sua importância e a importância dos artistas estarem à frente e das pessoas todas estarem à frente de um projeto desse que você...